Olha que incrível! Uma média de passadas de uma chapa em um cabelo para que nós deixamos realmente esse cabelo liso, perfeito, incrível, uma média, claro que depende da estrutura do fio, mas uma média são 16 passadas. Olha isso que eu vou falar para vocês aqui agora. Com a Lise Xtreme, 4 passadas você deixa o cabelo incrível. Não é só um equipamento, é o tempo. É o tempo que sobra para a gente poder atender outras clientes, principalmente sextas, sábados. Então é o tempo que sobra e o tempo é dinheiro. Então assim, praticamente uma chapa dessas se paga em uma semana. Por quê? Porque você consegue atender muito mais clientes em menos tempo. De 16 passadas para 4 passadas, isso é incrível, é uma revolução. Então eu vou dividir esse cabelo começando pela parte de trás e vou iniciar o trabalho nessa parte de trás. Vou pegar mais uma mecha para vocês verem. Olha aqui, vou separar uma mecha fina. Por que eu estou separando uma mecha fina? Para mostrar para vocês e para a gente ter o resultado dele bem direitinho, bem certinho. Vamos lá. Virar aqui um pouquinho mais, dessa forma. Vou desembaraçar o cabelo primeiro, para não ficar nenhum nó. Porque a ideia é mostrar para vocês. Uma. Ela já está bem quente. Vou puxar aqui bem da raizinha. A segunda, para mostrar para vocês. A gente deixou o cabelo com uma quantidade razoável de condicionador. Duas vezes eu passei até agora. Vou pegar aqui bem pertinho da raiz. Olha lá. Três. Vocês estão vendo o creme evaporar. Ó. Com três já está perfeito. E agora, a posição que eu estou só, né? Vou pegar bem próximo da raiz aqui. Vou dar uma viradinha. Olha que incrível e que perfeito. Agora é o seguinte. Olha isso. 480 Fahrenheit. Essa chapa é a chapa mais vendida no mundo já. É a chapa que hoje, no mundo inteiro, é alta tecnologia. Porque não tem nem o que falar. Vocês estão vendo eu fazer o cabelo. E além de ser 480 Fahrenheit, uma progressiva, que antigamente você demorava uma hora e meia, duas horas para fazer, hoje você faz em 45 minutos. Lise Extreme. É a melhor prancha que um profissional hoje tem à disposição no mercado internacional para trabalhar. Se você é um bom profissional, se você trabalha bem, se você se arruma, se você chega na hora, se você quer ter o melhor salão, as melhores clientes, você tem que ter os melhores equipamentos. Lise Extreme.